Música Hansa Iluminação! Olha com essa luz assim na cara da gente, né Henrique? É iluminação mesmo! O que você está sentindo no mercado de um dia aí? Você já tinha loja em Itatiba, foi para Campinas, abriu o Hansa lá em Campinas, participa de outros movimentos em Campinas. O que você está achando de Jundiaí e da noite de hoje? É um mercado maravilhoso em Jundiaí. A gente já atendia muito Jundiaí por Itatiba e por isso a gente montou a loja aqui para estar mais perto do público. Ainda bem! Eu quero que o público compre em Jundiaí! Esse é o desafio que a gente está lançando. Henrique, Jundiaí nunca vai ser mais a mesma cidade? Vai mudar tudo a partir de hoje? Mais qualidade, mais... mais tudo! Mais tudo! É legal você estar falando em qualidade, gente, porque uma das vantagens do circuito, os lojistas que fazem parte também se vigiam e se obrigam a melhorar a sua melhor qualidade de atendimento, melhor qualidade de assistência técnica, de atendimento final, de relacionamento com o cliente, ao mesmo tempo que a gente quer também promover cursos, debates nessa área, né Henrique? É uma ação muito maior do que o que as pessoas pensam que é só uma ação comercial, ela não é só isso. Não, a preocupação com qualidade é muito importante e é um dos pontos que nós vamos pegar forte na associação, porque, inclusive, quem não tem qualidade não fica com a gente. Não participa! Não participa! Circuito Decor! Você ainda vai ouvir muito falar esse nome. Vambora! Vamos rodar! Mônica Frias, mais uma profissional da cidade que tem um trabalho também diferenciado, Mônica, por trabalhar no Etevave, num colégio técnico que forma os profissionais da área. É um curso de design de interiores muito bacana, se você não conhece, vai até o colégio técnico conhecer o trabalho. Você acha que a união das lojas em Jundiaí pode ajudar esse aluno que se forma em designer de interiores a entrar no mercado? Com certeza, porque os alunos saem já com um polo, um conjunto formado das lojas, facilita no mercado de trabalho, facilita eles a entrarem no mercado de trabalho e hoje a gente já tem muitos ex-alunos ou ainda alunos trabalhando nessas lojas. Inclusive na Estoque Brasil, né? Inclusive na Estoque Brasil. Acho que a gente já contratou pelo menos quatro vendedores que passaram pela Estoque Brasil, que foram formados pelo Etevave, pelo Colégio Técnico de Jundiaí. Mônica Frias, olha que linda que ela está! Olha isso! Ela é um show, né gente? Além de tudo ela é bonita! Obrigado, Mônica! Eu que agradeço! Obrigado, gente! Vamos rodar, vamos embora! É, a festa está rolando! Se a gente for ficar aqui, tem tanta gente bacana! Eu queria entrevistar todo mundo, gente, mas não dá, não tem como! Para encerrar, do meu lado, Marcia Campos, Letícia Traude, melhor companhia impossível! Gostou da noite, Marcia? Ah, estou adorando! Essa reunião de todo mundo, essa super ideia, você está de parabéns! Adorei! Você que participa de tantos eventos, tanto em Jundiaí, sempre ativa em Jundiaí, como em Campinas, você atua na região toda, na verdade! É importante isso para a nossa cidade, não é, Marcia? Nossa, estava faltando, hein? Muito importante, acho que junta tanto o comercial quanto os profissionais, bárbaro isso! Para a gente também, prestigiar o que a gente tem aqui, porque afinal nós temos de tudo! É isso mesmo! Eu também acho! Nós temos de tudo! Não tem essa de, ah, vamos procurar em Campinas ou São Paulo, não precisa! Nós temos tudo aqui! Com essa consciência, né, gente? Além de tudo, ela é linda! E a Letícia, que está do meu lado, tem nenê aí? Tem nenê aqui, Jundiaí! Para quando vem? Para junho, chega! Junho! Meninão, Matheus! O menino Matheus! Matheus! Você gostou de tudo? Está feliz com o resultado? Adorei, muito feliz! Vai ser um sucesso! Já é um sucesso! Empresas, parceiras super conceituadas! Tem tudo para dar muito certo! Vai ser um sucesso! E vocês estão com o escritório juntos? É junto o escritório? Sim! Nós estamos no mesmo endereço, mas cada um tem o seu escritório! Qual o endereço, Marçã? Rua Bela Vista, 185! Bela Vista, aqui pertinho da gente! Gente, dá para encerrar o programa de forma melhor? Espero que vocês tenham gostado! Casa Brasil! Circuito Decor! Uma dupla que agora vai pegar fogo! Tchau, gente! É um curto circuito! Tchau! Tchau! Tchau!